Bom, eu fiz estágio no Ateliê da Imagem, que é um estúdio fotográfico. A proprietária de lá se chama Karina. Fiz estágio do dia 4 até o dia 29 de janeiro desse ano. Minha carga horária foi de 120 horas. O estúdio fica localizado ali na Rua Cis Figueiredo, ali na Galeria Líder, na Sala 7. A fotógrafa lá é especializada em ensaio infantil, em gestante, em foto de família, assim, ela faz ensaio externo. Tem os pacotes que as mães fecham os pacotes mensais. O principal público-alvo de lá são mães. Que, sim, procuram registrar os momentos desde a gestação até a primeira infância do filho. Então, assim, quando eu estive lá, a gente fez foto de criança até uns 6, 7 anos de idade. Esse aqui são alguns dos serviços que prestam lá. Esse aqui foi o ensaio de Natal. Ela faz ensaio de gestante externo. Ensaio de família. E a última foto aqui é de um acompanhamento. O local do estágio, assim, ela era muito, assim, acolhedora. No começo, ela teve até um pouco de certa dificuldade, assim, de abrir um pouco mais o espaço para mim conhecer. Mas, assim, depois ela foi se abrindo mais e eu fui conhecendo melhor. Objetivo geral. Assim, eu procurei colocar em... Ver a minha prática como funciona um pequeno negócio. Então, eu tive, assim, muita vivência nas dificuldades. Como que é o real, o sentido do negócio. Porque tem gente que acha que vai abrir um negócio e lá é só abrir e pronto, acabou. E eu tive, assim, a real é... Real aprendizado que não é assim. Que vai muito, muito além. Então, eu pude atuar na organização da empresa como um todo, assim. Quando ela deu abertura para mim, eu comecei a controlar a caixa. Eu que atendi o público. Então, assim, eu não tinha muita vivência em atendimento com o público. Foi lá que eu comecei a ter. Assim, as principais atividades que eu fazia, ela era atendimento ao cliente. Tanto presencial quanto online. Por meio do WhatsApp. WhatsApp, Instagram. Então, assim, eu passava orçamento. Eu agendava os horários. Eu ajudava as mães nas escolhas das fotos, nos temas. Eu fazia serviços bancários. Eu comecei a controlar o caixa. Eu fiz algumas planilhas para ela. Para ela poder ter um controle melhor. Porque antes ela não tinha. Ela não tinha, assim. Ela não sabia quanto que ela tirava por mês. Ela não é assim. Ela também não... Ela tipulava um valor da cabeça dela e cobrava do cliente. Então, assim, eu entrei lá e comecei, assim. Somar quanto que ela... Assim, mais ou menos, assim. Quanto que ela ia gastar para imprimir uma foto. Quanto que valia a hora dela. Que ela não tinha muita noção disso. Na minha opinião, a atividade que eu melhor desempenhei foi mais o controle financeiro. Que ela não tinha. Então, eu fiz planilha. Ela misturava muito o pessoal e o profissional. Ela não sabia separar muito as coisas. Então, eu fiz duas planilhas para ela separado. Eu ajudei até no lado pessoal dela. E comecei a fazer todo o lançamento. Tinha um real que gastava e eu lançava na planilha. Para o final do mês, a gente vê o quanto que o estúdio estava rendendo. E o quanto que ela, sim, poderia gastar. Se eu estava ultrapassando ou não os gastos do estúdio. Aplicação prática de conceitos teóricos. Gerenciamento de pequenos negócios. Que a gente aprende na administração de micro e pequenas empresas. Controle de finanças. Da administração financeira. E o gerenciamento das redes sociais. Que a gente aprende muito no marketing digital. Conclusão. O que eu pude concluir? Eu vivenciei, assim, de tudo. Desde a primeira abordagem com o cliente. Até no final mesmo. Até na entrega da foto. Então, assim, o estágio é muito bom. Porque você aprende na sala. Você coloca em prática no ambiente. Então, você pode vivenciar de tudo ali. Você lidar com o cliente de tudo quanto é jeito. Você, assim, eu, principalmente, assim, foi muito bom para mim. Porque eu pude pegar a empresa como um todo. Eu não fiquei só num setor, fazendo uma coisa. Depois que ela me deu a abertura para eu poder ajudar ela. Eu peguei, eu vi a empresa como um todo. No ponto negativo aqui, eu coloquei que no início ela apresentou uma certa dificuldade de abertura. Então, é lógico. Você tem a empresa, ela tem a empresa faz seis anos. Já chega uma pessoa querendo saber de tudo. Querendo te ajudar em tudo. É lógico que vai estranhar. Mas depois que ela me deu essa abertura, eu pude entender exatamente como o estúdio funcionava. O que ela precisava de ajuda. Em ponto positivo, eu pude vivenciar, como eu já disse, todas as áreas da empresa. Então, eu peguei a empresa, assim, do começo, do processo até o final. E eu vou iniciar a minha apresentação falando um pouquinho da empresa que eu fiz o estágio. Ana, se puder passar para o próximo, fazendo um favor. Então, a minha orientadora foi a professora Ana. Precisei, na correria, bem no final do ano, de um professor que pudesse me orientar. E a Ana, sempre disposta, me acompanhou nesse processo. E aí, eu consegui uma oportunidade de fazer estágio na empresa Alcoa, aqui na cidade. A minha supervisora é a Mariana. Ela está até aqui presente. Convidei ela para poder participar desse momento, que eu acho muito importante. Obrigada, Mariana. E aí, eu fiz o estágio durante um ano. Desde o início do ano passado até o final do ano passado. Bem no período de pandemia. Eu vou falar um pouquinho, no meio da minha apresentação, de como foi, os desafios, as superações. E aí, eu fazia seis horas por dia. Por favor, para o próximo ano. Então, falando um pouquinho da empresa que eu fiz o estágio. A Alcoa, ela é uma empresa que tem a parte de mineração aqui na cidade. E ela está, desde 1965, nessa parte de extração de bauxita. E ela faz cefino de alumínio. Ela faz produção de lingotes e também o pó de alumínio aqui na cidade. A empresa, ela trabalha com três valores. Que é agir com integridade, trabalhar com excelência e cuidar das pessoas. Então, assim, não são apenas valores que estão no papel. A gente vive isso no dia a dia. Então, você pode conversar com as pessoas que trabalham na empresa. E, naturalmente, a gente trabalha com esses valores. Então, assim, vão de encontro junto com os meus valores. E eu sou muito feliz de trabalhar nessa empresa. Aqui no Brasil, a Alcoa tem plantas aqui em Poços. Tem em Jurutino, Pará. Em São Luís do Maranhão também, que tem a parte produtiva. E também tem dois escritórios. Tem um em São Paulo e também um em Brasília. Que o presidente vai lá, às vezes, para fazer alguma reunião. Então, aqui no Brasil, são essas unidades que tem. Desculpa. E o total de colaboradores diretos e indiretos aqui no Brasil chega aproximadamente a 7 mil. Então, aqui em Poços, no Poços Office, onde eu fiz estágio, eles ficam responsáveis, pelo menos a parte do RH que eu trabalhei, por todos esses funcionários diretos. Entre esses 7 mil, também tem alguns funcionários indiretos que prensam serviços de outras empresas, que acabam não sendo diretamente responsabilidade do RH. Mas a gente tem contato com bastante gente. Também coloquei ali essa sigla, GPTW, que, nesse ano, a Alcoa foi eleita uma das melhores empresas para trabalhar, que é Great Place to Work. Então, assim, a gente já vê que é uma empresa que dá uma base muito boa para a gente estar trabalhando. Até para iniciar a carreira também. A Alcoa, alguns anos atrás, já recebeu também alguns prêmios de melhor empresa para se iniciar a carreira. E eu sou um exemplo disso. E vou estar falando para vocês nos próximos slides. Também no ano passado, a Alcoa recebeu, no Guia Exame de Diversidade, uma... Ela ficou na lista das empresas que mais têm diversidade. Então, a gente tem também alguns programas para poder... Tem programa de diversidade, tem programa de voluntariado. Então, assim, é muito bom de trabalhar lá. E também tem os actions, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também, que são ações que a empresa faz junto com a comunidade. E aí a gente pode participar como voluntária. Então, aí, Ana, se você puder passar, por favor. Depois eu vou falar um pouquinho mais da minha participação nesses actions. Esse primeiro slide é a foto de quando eu iniciei o estágio. Lá dentro da Alcoa tem um programa de desenvolvimento. Então, são vários estagiários que eles selecionam para poder trabalhar em várias áreas. Vai desde trabalhar na fábrica, trabalhar na parte do administrativo. Então, eu estava aí junto com a turma que entrou um pouquinho antes da pandemia. Então, estava todo mundo aglomerado. E eu acho que foi um marco. Porque algumas pessoas que já me conhecem já sabem que eu também já trabalhei na Alcoa como terceira. E estar trabalhando como estagiária e fazer parte do dia a dia mesmo, como a Alcoa, como a gente diz, foi uma mudança de chave, uma grande oportunidade para mim. Então, assim, participaram de programas de desenvolvimento. Por mais que às vezes parecesse assim, nossa, mas você já trabalhou lá, você vai voltar para fazer estágio? Para mim, foi a melhor opção. Por mais que poderia parecer, nossa, eu estou dando um passo para trás, mas eu senti que eu me desenvolvi muito. E as oportunidades que abriram depois que eu fiz o estágio foram muito maiores. Ana, por favor. Obrigada. Nesse próximo slide, já vou falar um pouquinho das oportunidades que o estágio me proporcionou dentro da empresa. Então, nessa primeira foto, a gente tem um jornalzinho lá dentro que eles estão sempre compartilhando as ações que foram feitas num mês, na semana. Então, esse primeiro foi um Career Talk, que a gente teve bem no início, quando a gente ainda estava na fábrica. e a gente teve a oportunidade de acompanhar como que foi, nesse caso foi do Jonatas, mas como foi a carreira dele desde que ele iniciou. Então, assim, a gente consegue também ver com os nossos colegas de trabalho o desenvolvimento deles e que a gente possa também se espelhar para o futuro, né? E foi uma grande oportunidade. E já na segunda foto, a gente participou de um treinamento de comunicação com a Cris. E aí tem a minha fotinha que eu acabei dando um depoimento no dia, mas fez parte também do programa de desenvolvimento. Então, a parte de oratória. A Cris trabalha bastante tempo nessa área, ela é jornalista. Então, assim, eles proporcionam que a gente pudesse estar conhecendo outras coisas com pessoas que têm experiência no dia a dia. Então, assim, é um programa muito legal. Até, assim, já tentei trazer para o IEF para que outros alunos também possam participar, porque, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Obrigada. Então, os objetivos gerais mais focados, assim, no meu dia a dia era aprimorar meus conhecimentos técnicos, meus conhecimentos prévios na área. Adquirir também conhecimentos práticos nas funções que eu estava trabalhando no dia a dia. E realmente vivenciar um processo de como realmente funciona numa empresa e não só o que a gente viu em sala de aula. Nos meus objetivos específicos, então, assim, eu já entrei com alguns focos. A gente tem alguns check-ins. Então, eu e a Mari, a gente sentava e pensava, quais serão as metas para esse ano? Quando a gente foi desenvolver também o plano de estágio, o que eu precisava me desenvolver? Então, a primeira coisa que eu queria era desenvolver o uso da língua inglesa. Porque, como é uma empresa global, a gente sempre tem contato com o pessoal de fora. Como algumas coisas do estágio também, de algumas atividades, a gente participou de alguns projetos globais. Então, assim, o uso da língua inglesa, para mim, era um dos principais objetivos para aprimorar. O próximo já é participar e desenvolver de projetos globais, que a gente participou e a gente desenvolveu durante o período de estágio. Então, foi uma disposição muito importante para estar tendo contato com as pessoas ao co do mundo inteiro. E depois, no próximo slide, também vou detalhar um pouquinho mais. Executar controles internos na área de People Services. Então, a área que a Mari estava, ela também era responsável por... Está responsável no dia a dia, de controle de acesso, a parte de compliance. Também, depois, falar um pouquinho mais para frente de como funcionava a área. E também, esses testes eu coloquei como pré-auditoria, para ficar mais fácil de entender. Mas a Alcoa tem um processo de... Ela faz uma análise de todos os processos, antes de que venha a auditoria. Então, assim, a gente já consegue identificar gap, a gente já consegue identificar até melhorias mesmo do nosso processo, antes que venha a auditoria, para quantos auditores vierem, a gente já tem um processo funcionando redondinho. Lógico que sempre tem oportunidades, mas o que a gente pode fazer antes, a gente faz no ASAT. O próximo vai ser um pouquinho mais no desenvolvimento dessas atividades, que eu mencionei antes, que estava o meu objetivo. E aqui eu até coloquei a avaliação que recebi da Mari no final. E, em relação à parte de controles internos e a todas as atividades, ela categorizou tudo como atividades realizadas com excelência. Então, assim, foi um resultado muito positivo. E essa parte de controles internos, como eu falei, a gente ficava responsável por fazer controle de acesso, porque, como eu fazia dentro do RH, que é a People Service, a área que eu trabalhei, a gente trabalha com muitos dados sensíveis. Então, a todo momento, a gente está ali lidando com salário de funcionário, dados pessoais. Então, tem acesso a toda a documentação. Então, assim, sempre a gente tem que garantir que apenas pessoas que realmente deveriam ter acesso a alguma plataforma onde ficam salvos esses documentos estão tendo acesso. Então, a parte de controles internos fazia muito isso. Verificava todos os sistemas que a gente utilizava no RH. Tinha a parte também de revisão de procedimentos, que a nossa área ficava responsável em notificar as outras áreas de que, ó, se o procedimento vai vencer, tal data. Essa política também vai precisar ser revisada. Então, assim, essa parte de se organizar, de conseguir programar. Olha, eu sei que quando chegar em novembro, aquela política vai vencer. Então, a gente tem que avisar as áreas. Então, assim, são coisas que eu consegui aprender no IEF e utilizar no dia a dia. Essa parte de organização, de utilizar... Eu gosto muito de utilizar a planilha, o checklist para ir anotando o que eu fiz, o que eu tenho que fazer. Então, essa parte de controles internos é isso. A parte de assade, que é essa parte de pré-auditoria, então, também foram atividades que a nossa área ficava responsável por... Adriane, eu vou te pedir para ser um pouquinho mais objetiva, porque o teu tempo está bem curto. Falta cinco minutos, né? É. É porque, assim, a gente... Aqui, a gente, desculpa, só te interromper, está ótimo. A gente gostaria de saber de cada detalhe, mas eu percebo que você detalha e a gente precisa, assim... Falta... Senão, não vai dar tempo, tá? Ah, tá. Mas é cinco minutos de apresentação minha ainda, ou não? Ah, tá. Mas agora que tem quatro slides, eu vou dar uma adiantada aqui. Obrigada. E, então, assim, dos outros projetos, a gente também teve alguns projetos globais, que a área puxou, então, e fez uma revisão geral de todos os processos, do que era em comum aqui para o Brasil e para os outros países. Então, a parte da língua, eu consegui aprimorar esses projetos. Então, assim, de todas as atividades que a gente planejou no plano de estágio, a gente conseguiu executar, consegui me desenvolver muito com essas atividades. E uma das perguntas também, assim, quais foram as maiores dificuldades encontradas? Foi a mudança repentina que a gente teve, de sair do presencial e ir para o remoto, que era uma coisa que a gente não estava acostumado. No início, para mim, foi a maior dificuldade, mas com o dia a dia, a gente foi se adaptando e estamos até hoje no remoto. Pode passar? Obrigada. Aqui, eu até coloquei um pouquinho do que eu mais utilizei da prática no meu dia a dia. Então, eu até coloquei, sim, que as matérias de informática e gestão de projetos me ajudaram muito, porque eu utilizava muita planilha, muito Excel para fazer esses controles. A parte de gestão também de projetos conseguiu me auxiliar para que eu conseguisse me organizar nos prazos. Então, eu acho que essas duas matérias foram as que mais me ajudaram durante o estágio. Obrigada, Ana. E aqui, assim, a contribuição do estágio para a minha formação acadêmica pessoal foi totalmente positiva. Então, assim, eu tive essa exposição, esses projetos globais, que eu consegui desenvolver a língua, a oratória também, que às vezes eu ficava um pouco nervosa antes de falar com alguém de fora. Então, essa exposição me ajudou muito. A responsabilidade mesmo, de não ser só um estagiário ali que faz cafezinho, mas de ter responsabilidade nos processos mesmo, de eu ter prazo para entregar, prazos para finalizar os processos. Então, assim, isso me ajudou muito. O projeto de desenvolvimento de estágio, então, tudo que eu pude participar nesse meio tempo, então, assim, me auxiliou muito no meu desenvolvimento. E essa parte de voluntariado que eu pude até. Então, eu sempre pude participar de action. Então, no início, a gente ia até algumas escolas, fazia organização. Durante a pandemia, a gente também pôde participar. Essa fotinho que eu coloquei, a gente fez um action compartilhando experiências. Então, falei um pouquinho sobre o Enem, falei um pouquinho sobre o IEF, minha experiência. E, para finalizar, concluindo o estágio, eu senti que todos os meus objetivos foram alcançados, até superaram o que eu esperava, porque, assim, a minha exposição foi muito positiva. Eu consegui, do que eu, da experiência que eu já tinha, eu consegui sentir que eu tinha mais habilidade de chegar e fazer alguma coisa, não dependendo de outras pessoas. Então, foi muito bom. O meu estágio acabou um pouco antes, porque a gente tinha feito uma renovação do contrato para finalizar nesse ano, mas apareceu uma oportunidade e eu fui contratada. Então, assim, eu concluo que eu finalizei esse estágio com êxito, que, além de ter a oportunidade de fazer o estágio, ainda consegui uma contratação. E até coloquei essa fotinho, que é quando saiu no jornalzinho, quando eu fui contratada. Mas é isso, pessoal. Tchau, tchau.